É, rapaziada, Junior, Junior de Santa Bárbara do Oeste, Ademir, o homem do dinheiro de Santa Bárbara do Oeste, ó, já salvou, já salvou a diária hoje, Junior? Ainda não. Rapaz, 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 você parla de contar história, rapaz. É o primeiro esse? Não. É. Aí, rapaziada, ó, agora são 8 de março de 2023, 10h20, faz 40 minutos, meia hora que nós soltamos aí 48 peças de pirarucu, não saiu nenhuma ainda, hein, rapaziada. Mas logo vai sair, logo tem vídeo, não vai demorar muito aí. Recado pra algum atolado lá? Não tem. Não tem? Não tem? Aí, ó, palminho, rapaziada, ó. Torpedo, boinha. Nozes. Nozes? Nozes, rapaziada, aí, ó. Deixa eu der bola aí, pisquei aí, canto favor aí, ó. 8 de março de 2023, aí, ó. Tem vaga, hein, rapaziada. Ó, tem vaga lá no meio, lá, ó. Tem vaga na cabeceira. Só encostar aí, rapaziada, beleza?